E aí pessoal, a gente está aqui procurando o pão, tem um menino aqui que veio buscar para levar lá para pombo Aí eles vão lá adiar E tem uma coisa que só tem por aqui, viu? É Só tem por aqui, se você procurar ali na cidade de pombo mesmo não tem não Não encontra de jeito nenhum, né? Não encontra não, e se encontrar, se encontrar Vê se você tira essa daqui com a mão Isso é nosso tempo para tirar, viu? É só virar assim, pera aí, pera aí Vamos ver se você tira essa daqui Quero ver você já Isso aqui é o que? O tapão É boa de dar uma jaca, né? Tem gente que gosta demais Oxa, minha esposa... Eu vi uma graudona Essa daqui, olha Olha a troca que escolheu o corpo Puxa Tem gente que me pariu Olha, pra ver se ela não cai de além Vê se ela não cai de além Vê se ela não cai de além desse negócio Porque senão ela vai ficar, né? Tem gente que tá olhando aí Não, parece que ela caiu Não Ficou a lara Valeu, pessoal Obrigado aí, pessoal Valeu